Fala, galera! Mais uma monitoria para vocês agora, dessa vez falando sobre o concurso de analista de planejamento, orçamento e gestão do MPOG, que é o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal. Beleza? A gente está aí num momento muito importante no mundo dos concursos. Eu acho que o maior número de vagas ao mesmo tempo sendo autorizadas, a gente nunca tinha visto isso. Eu já vi um período com muitos concursos, inclusive vivi isso, né? 2010 e 11 ali, mais ou menos. Só que agora está desenfreado e a gente tem que aprender a ter inteligência e estratégia para poder aproveitar as oportunidades. Beleza? A gente vai falar aqui sobre o concurso de APO, para quem não sabe, porque é um cargo muito peculiar. Esse é um dos cargos mais importantes do Governo Federal, tá? Ele compõe o ciclo de gestão, está no mesmo nível da CGU, STN, AFT, EPPGG e um pouquinho ali próximo do Auditor Fiscal da Receita Federal, tá? É uma remuneração muito alta. Vou mostrar para vocês aqui no Portal da Transparência quanto é que ganha um APO. E vocês vão ver que é um concurso realmente de alto nível. Beleza? Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, eu sou Auditor Fiscal dessa faz de Pernambuco, já fui analista judiciário do TRT21, já fui secretário de Planejamento, então é uma matéria que eu entendo, que eu já trabalhei com isso. Secretário de Planejamento do Tribunal, né? Do TRT21. Já fui analista da DPU, na época que eu morava em Brasília, né? Eu passei um tempo no Exército, depois na DPU, para depois ir para o TRT, né? E aí eu saí de Brasília, passei sete anos lá no total. E estou aqui para te ensinar a passar em concurso público, tá? Se você quiser fazer parte do acompanhamento, do coaching, o link está na descrição do vídeo aqui. Agora, vejam, eu falo sobre essa questão de ensinar, ajudar para concurso público da forma mais direta, objetiva e transparente que você pode ter, tá? Eu sou, o meu lema é o estudo sem firula, sem frescura e sem perfumaria, porque eu sou avesso a esse monte de baboseira que a galera está inventando, está criando aí. A gente sabe que para passar num concurso bom, seja de juiz, delegado, auditor fiscal, APO, você precisa de PDFs completos, videoaula e um site de questões, só isso. Não precisa ficar inventando mapa mental de não sei de que, guia não sei de onde, flash não sei de que, mas lá, enfim. Vocês vão perder tempo de estar estudando, beleza? Vou explicar para vocês como é que funciona aqui o raciocínio no método 4.2, beleza? Mas bora lá, então, a gente está falando do concurso de APO, previsto aí para 2023. A gente começa aqui com um alerta, né, para esse vídeo, né? Essa monitoria, ela serve para quem está iniciando os estudos de verdade. Para quem vai retomar, né, depois de uma pausa, nunca estudou para APO, mas já estudou para outra coisa, enfim. Para quem está mudando de área ou para quem está há muito tempo estudando e já está focado na carreira de gestão, né? Porque a gente está falando aqui do cargo de gestão, na carreira de gestão, que tem afinidade, não é, mas tem afinidade com a área de controle, tá? E eu vou mostrar para vocês e está vindo num bom momento, né? A gente está com um concurso para o TCU anunciado. A gente tem o concurso da Câmara dos Deputados com o cargo de técnico, de analista técnico de material patrimônio. E o cargo de consultor legislativo de orçamento, que dá, que, assim, converge com esse edital. E dentro da minha metodologia de trabalho, a gente vai conseguir fazer, dentro do estudo incremental, uma conciliação para essas carreiras. Por isso que eu estou dizendo, quando o aluno entra para fazer o acompanhamento comigo, ele aprende a pensar como eu pensava. A minha cabeça funcionava assim, eu estou falando para vocês desse cargo, mas já vai explodindo um monte de outros cargos que tem afinidade com o que a gente está fazendo aqui. Beleza? E eu vou dar um exemplo para você. Com o edital do TCU, que foi o primeiro edital que eu bati ainda na época, foi a minha segunda temporada de concurseiro, na época que eu estava na UNB. Eu consegui passar em concursos de analista de planejamento, da CEPLAG PE, né? Então, assim, eu tive já a minha experiência de passar em concursos de analista de planejamento e orçamento, fazendo estudo para a área de controle. Então, é muito... Passei nas vagas, inclusive, na época que eu estava fazendo faculdade ainda. Esse é o tipo de estudo que não se perde. As matérias que a gente vai estudar aqui não se perdem. Então, se você vai focar nesse cargo, está começando agora ou está passando nessa monitoria aqui, vindo da área de controle fiscal, fica de olho. Você vai ver. Eu vou te mostrar daqui a pouco, tá bom? A gente vai pensar de forma minimalista para economizar tempo e, assim, ser mais eficiente. E a gente vai trabalhar o estudo incremental como forma de pensar e o método 4.2 como forma de agir, tá? O objetivo é um só, tornar a aprovação inevitável. E a gente consegue isso, sim. Era essa a minha... E é esse o meu trabalho como coach. Era essa a minha forma de agir enquanto concurseiro, tá bom? Fases da preparação. A gente sabe que existe a fase pré-edital, que é a mais importante, né? Onde a gente vai fazer o acúmulo. Então, a gente tem que correr. E aqui a gente vai ter o acúmulo e a sedimentação do conhecimento, ok? No pós-edital, a gente tem que tentar deixar para o momento de ajuste. Então, a gente vai fazer o ajuste fino daquilo que a gente conseguiu estudar no pré-edital. Para quê? Para tentar chegar no pós-edital fora do PI, né? Então, a galera que está aqui na base da pirâmide, existia antes uma... Existe ainda, né? Uma classificação entre avançado, intermediário e iniciante. A minha classificação é binária. Ou você... Aqui é o rol de inscritos, né? Ou você é PI, ou você é concorrente. Nem todo escrito é concorrente. Eu só considero concorrente quando o aluno consegue ficar ali entre os 5% mais bem classificados. Esse cara aqui já é um faixa preta, tá? Ele já é um faixa preta. Aqui está os faixas brancas, verde, amarela. Enfim, está subindo aqui ainda. E aí a gente vai trabalhar no pré-edital para tentar sair dessa condição para chegar lá. No concurso com essa classificação, tá? O novo concurso foi autorizado. A autorização foi divulgada no diário oficial. E tem prazo de 6 meses para a publicação do edital. Então, a gente está com prazo exíguo para deixar de CPI. Mas é possível. Vamos trabalhar a produtividade, né? São 4 fatores que vão determinar o teu tempo até a aprovação. Cargo horário, depende da tua carga horária. Produtividade, a tua capacidade cognitiva e o teu controle emocional, que é muito importante. Tem gente que, poxa, saiu uma notícia, já fica nervoso, já não consegue agir mais. Perde o controle total. Principalmente o medo, né? Medo, insegurança, que vai travando. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, beleza? Para tentar trabalhar com esse edital, né? Com mais leveza. Dando o máximo que pode. Agora, tem um comentário aqui que eu queria fazer para vocês. Antes disso, eu vou pedir para que vocês deixem o like de vocês na live, no vídeo. Deixa o like agora. E eu quero que você agora... Preste atenção. Então, você vai pegar o link desse vídeo. Eu faço tanta live que eu fico pensando em live o tempo inteiro. Você vai pegar o link desse vídeo aqui, dessa monitoria. Vai copiar e vai colar agora em algum grupo de WhatsApp de concurseiro, beleza? Eu peço para que você faça isso como uma forma de retribuir o nosso trabalho. Aí você espalha a nossa palavra aí. Eu quero mais gente aqui assistindo as nossas monitorias, beleza? Então, dê o like, copia e cola o link em algum grupo de WhatsApp ou canal de Telegram para poder arrastar para todo mundo aí o método 4.2. Divulgar o método 4.2, ok? Mas vamos lá. O que é que eu acho? O decreto, ele fala em seis meses para a publicação de edital, né? Na verdade, seis meses para a... É, para a publicação mesmo. Só que pode ser que a gente tenha um adiamento, que é possível. Ninguém vai caçar autorização por conta disso. E a gente tem que ver que tem muito concurso para fazer prova. Então, ano que vem, as bancas vão ter que fazer um jogo de calendários. Então, vai ter concurso que vai ter um prazo. Vamos torcer para que o APO seja esse. Vai ter um prazo longo de pós-edital. Alguns até com mais de quatro meses. Porque não vai ter data para fazer concurso. De tanto concurso que tem que organizar. Entendeu? E é improvável que convijam, por exemplo, APO com Câmara dos Deputados. E a gente sabe que tem muito concurso para sair, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? É o meu achismo aqui com base na minha experiência, beleza? Sobre autorização. Então, aqui a gente tem a autorização que foi dada dia 24 de julho. E aí, sem vagas, tá? 100 vagas para um dos cargos mais importantes do Governo Federal. Aqui o concurso autorizado. APO, 100 vagas, salário inicial de 21 mil reais. Eu tenho um amigo lá do quartel que ele é APO, tá? E o cara manda muito bem. Ele era capitão na época que ele saiu. E ele passou no último concurso. Foi assim, um cara que foi para lá e ele trabalhou. E o pessoal do APO, para quem não sabe, trabalha na elaboração do PPA, LDO, Lua, no apoio à execução do orçamento, né? Quando tem remanejamento de créditos adicionais. Enfim, essas coisas todas que envolvem orçamento, tá? Orçamentação. Então, a gente tem aqui, ó, requisito. Nível superior em qualquer área, tá? De formação. Então, a gente precisa, aqui, ó, a atribuição, né? Primeira atribuição. Atividade de nível superior, para você que não conhece o cargo de APO, né? Atividade de nível superior de complexidade e responsabilidade elevadas, compreendendo direção superior da administração, orçamentário e planejamento público, assessoramento especializado, inclusive na área internacional, orientação e supervisão de auxiliares, abrangência de estudo, pesquisa, análise e interpretação de legislação econômica fiscal, orçamentária, de planejamento de pessoal e encargos sociais, com vistas à adequação da política de planejamento e orçamento ao desenvolvimento econômico. Supervisão, coordenação e execução dos trabalhos referentes à elaboração, acompanhamento e revisão do PPA, LDO e Lua, desenvolvimento dos trabalhos de articulação entre planejamento e orçamento governamental, modernização e informatização dos sistemas de planejamento e orçamento da União. Então, vejam que é um cargo fundamental. E, para o ingresso nele, você só precisa ter nível superior, tá? Em qualquer área. Aqui cabe tecnólogo também, antes que me perguntem, tá? Então, os tecnólogos, eles são bem vistos, são bem-vindos, né? Aqui no concurso de APO, ok? Salário. Com o reajudo salariado de 9% concedido aos servidores do Poder Executivo Federal, o salário passou a R$ 20.924. No portadão de transparência, a gente tem um bruto aqui de R$ 45.000, né? Certo? Líquido de R$ 34.000. Claro que aqui tem a gratificação natalina, mas aí você coloca R$ 30.000, né? E aqui vai ficar cerca de R$ 20.000 líquido, ok? É uma excelente remuneração, como eu disse. É uma das maiores remunerações do Poder Executivo Federal. Tá equiparada a CGU, STN, EPPGG e AFT. Tá? E fica um pouquinho abaixo do auditor fiscal da União. Professor, qual é o maior salário? Quais são os maiores salários? Os maiores salários são Receita Federal, AGU e esses salários aqui, que eu citei para vocês. São os maiores salários do Governo Federal. Beleza? O último concurso foi quando? O último concurso foi em 2015. Para APO. Tá? Diversas áreas. Nível médio e superior. E a banca, na época, foi afinada a ESAF. Ainda bem que essa banca acabou, né? Essa banca era o terror aí no mundo dos concursos. Foram 170 questões. Na época, R$ 15.000 o salário. Já era um salário alto, tá? E discursiva. E teve discursiva também. A gente teve provas objetivas e conhecimentos gerais específicos. Discursiva. Títulos e custos de formação. Alerta para a possibilidade de reprovação, porque os custos de formações nesse cargo, geralmente são, nesse nível, né? São eliminatórios, tá bom? E o que é que a gente teve aqui, ó? A gente teve 20 questões de língua portuguesa, peso 2. Língua inglesa ou espanhola, 10 questões, peso 1. Raciocínio lógico, quantitativo, 10 questões, peso 1. Direito público, 20 questões, peso 1. A administração pública, 20 questões, peso 1. Contabilidade pública, auditoria e controle, peso 2. 10 questões, isso, para conhecimentos gerais. E conhecimentos específicos, opa, não sei o que aconteceu. Ah, conhecimentos específicos a gente teve para a área de planejamento e orçamento, que é a área 1, que é a área fim, tá? A gente teve 20 questões de planejamento e orçamento público, tá? Então, aqui é a AFU. 20 questões de economia, 20 questões de políticas públicas. A galera que fez CGU, já vai nadar de braçada aqui, CGU e TCU, tá? Por isso que eu estou dizendo. E finanças públicas e direito tributário. 20 questões, tá? Então, ó, galera de CGU, TCU e Cefaz, principalmente, quem estuda para Cefaz, ISS e Capital, pode fazer esse concurso sem problema. Quem é da área de TI vai ter planejamento e orçamento, economia, políticas públicas, finanças públicas, direito tributário e TI, tá? 30 questões de TI. E está na área fiscal aqui também, tá? Então, vejam que a gente pode trabalhar quando a gente tem uma bagagem. Agora, preste atenção, preste atenção. O mais importante que você tem que colocar na sua cabeça é que você tem que ser foda, tem que ter uma bagagem boa para poder disputar esses concursos e aí ter condições de concorrer a um concurso no nível desse aqui. Eu venho falando aqui constantemente de várias oportunidades, tá? E que você só precisa fazer a sua bagagem, pô. Aí tem gente que vai falar assim, professor, mas vai passar esse tanto de concurso aí, eu vou ficar sem concurso para fazer? Não vai, sempre tem concurso. O que a gente tem é um excesso de avaliações agora, né? Mas sempre tem concurso, tá? Fiquem tranquilos aí, que eu estou desde 2003 e ainda não vi um ano. Mesmo na pandemia, a gente teve concurso. A primeira parte da prova discursiva foi a elaboração de um parecer a ser escolhido entre três casos apresentados, que foi uma questão discursiva, e depois a elaboração de dissertação com o tema a ser escolhido entre três assuntos apresentados. Ok? Fora isso, o parecer e a dissertação, que deviam ser elaborados com um mínimo de 45 linhas e no máximo 60, e as questões exclusivas deviam ter no mínimo 15 e no máximo 30, ok? O candidato tinha que acertar pelo menos 50%. E teve pontuação para especialização, 3 pontos, podendo apresentar até 2, mestrado, podendo apresentar 1, e doutorado, 18 pontos, podendo apresentar 1 também. Sobre a área, existe, já falei aqui para vocês, isso é uma área de gestão, afinidade direta com a área de controle, nesse caso aqui, a área fiscal cabe também, tem até direito tributário aqui. Então, é um cargo que está totalmente dentro das possibilidades de quem estuda para a área de controle fiscal. Coloque isso na sua cabeça aí. Ah, professor, então eu devo fazer? Aí você vai analisar de acordo com a sua estratégia. Beleza? E o que é que eu preciso para começar a estudar para um concurso desse, professor? Vá por mim, faz uma assinatura ilimitada básica. Por que ilimitada? Porque você, se você é do DF, desse concurso você já vai emendar para a CFAI DF, que é um concurso que vai ter com 250 vagas, mesmo salário. E aí você vai poder trabalhar com a assinatura ilimitada, com mais liberdade, beleza? Dá uma lubrificada na voz aqui. Vídeo aula, para quando eu não entender, e site de questões. Muito importante aí ter um site de questões. Aí vocês vão trabalhar a carga horária de 3 horas, se vocês estiverem 3 horas, dividido em 2 tempos de 90 minutos. Se vocês estiverem 4 horas e meia, 3 de 90. Ah, eu tenho 6 horas, 3 de 4 tempos de 90. Professor, eu não posso estudar mais nem menos? Não pode. Pelo menos 60 minutos, no máximo 120. Por que eu não quero que vocês estudem mais que 120 minutos por dia, cada matéria? Para que vocês não estudem com o foco lá embaixo. Aí vocês vão conseguir aproveitar mais a rotina de vocês, tá? A carga horária de vocês. Então, faz dessa forma aqui, essa divisão recomendada. A gente vai trabalhar o método 4.2. Método significa caminho a ser seguido. Eu estou dizendo para vocês aqui, mostrando para vocês, o caminho que eu segui para ser aprovado nos meus concursos. Tá bom? Lembrando que o método 4.2 pressupõe a formação de dois grupos e a gente vai alternar esses grupos A e B. Onde a gente vai estudar durante os 6 dias da meta. Cada meta tem 6 dias. A semana não tem 7? Um dia de descanso. Beleza? Cuidado, porque vocês têm que fazer um estudo sustentável para vocês poderem ficar estudando o tempo necessário até ter bagagem, que é a bagagem que vai fazer vocês serem aprovados. Quatro dias da teoria, fazendo sempre as questões de fixação. E dois dias, onde vocês vão fazer as questões de teste e revisar o que errar. Então, depois da teoria, questões de fixação. Antes da revisão, questões de teste. Tá? E a gente vai trabalhando uma espécie de rodízio, porque vocês não vão estudar todas as matérias ao mesmo tempo. A gente não pode fazer isso. Ok? Senão vocês vão conseguir a proeza de, tendo o tempo, se embaralhar, porque está colocando muito conceito junto, tá? Imagina aqui a gente estudando, então, grupo A e grupo B, alternando com A e B, revisa A, revisa B. Vou dar um exemplo começando na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quatro dias de teoria, dois dias de revisão. Revisão. Quatro dias de teoria, dois dias de revisão. Aqui a gente vai estudar teoria em PDF ou videoaula, lembrando. E aqui a gente faz as questões de teste e revisa o que errar. Ok? Por que que eu estou fazendo questões de fixação depois da leitura, professor? Mesmo que não tenha concluído o assunto. Pra você entender como é que aquele assunto pode ser cobrado. Então, a gente vai trabalhar a entrada de informação sempre precedida de... É... Precedida, não. Sempre acompanhada das questões. Questões de fixação do próprio material. As questões de teste por serem teste são do sistema de questões fora do material. Ok? Então, a gente vai trabalhar dessa forma até... Alternando até desenvolver bagagem. Vamos supor que o constitucional esteja no... Vamos supor que o constitucional está no grupo A. Imagine que você estudou aqui habeas corpus e mandato de segurança. Quando você estudou habeas corpus você fez dez questões de fixação pra ver como é que habeas corpus é cobrado. Quando você estudou mandato de segurança você faz mais dez questões... Opa! Dez questões de fixação. Ok. No dia de revisão a gente vai fazer a revisão do que viu na semana. Esquece 24, 7 e 30, tá? 24, 7 e 30. Esquece. Fiz as questões de teste lá no site. Vamos supor que eu acertei 100% daqui de mandato de segurança. Eu não preciso revisar. Agora habeas corpus que eu errei alguma coisa eu vou revisar no próprio material o meu erro. Como eu estou? Agora veja a questão da eficácia da eficiência onde é que está onde é que mora. Se eu estou estudando e fazendo questões e no dia de teste eu faço questões de teste e só reviso o que eu erro eu estou afunilando ali eu estou utilizando o meu tempo pra onde eu tenho onde eu tenho mais dificuldade e aí eu consigo ganhar eficiência dessa forma. É por isso que um aluno do método 4.2 no coaching por exemplo consegue bater um edital mais rápido do que uma pessoa que estuda com 24, 7, 30 ou outra forma uma pessoa que estuda com trilha enfim porque a gente tem muito mais objetividade o estudo mais enxuto sem firula é enxuto no procedimento mas é completo a gente bate todo o edital ok? se você quiser aprender a estudar do jeito certo venha-se embora pro programa de coaching tá? Quando o aluno entra no programa de coaching o que é que acontece? Ele faz a contratação recebe um questionário pra ter um pra que eu tenha a informação do aluno porque eu vou aproveitar tudo que ele tiver de bagagem se você veio de outro concurso eu vou aproveitar e aí a gente vai ter a videoconferência inicial tá? pra elaboração das metas semanais envio e aí semana após semana o aluno vai dando feedback tá? O aluno feedback o aluno vai ter contato com o coach via whatsapp o tempo inteiro avaliação de desempenho análise de conciliação de edital que eu faço essa análise e o acompanhamento do progresso até ficar competitivo e eu garanto pra você você consegue se tiver uma postura profissional né? diante dos concursos do estudo pra concurso seguindo o método direitinho com constância você consegue mesmo com a carga horária baixa tornar a aprovação inevitável esse é o meu trabalho beleza? e eu vou te ajudar nisso o whatsapp da gente é esse aqui ó 81998387454 transportar em um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha esse é o mantra do método 4.2 se você tiver paciência pra todo dia transportar o seu punhado é só uma questão de tempo veja que na frase do confúcio não tem tempo é constância é constância que vale tá bom? pessoal é um prazer enorme fazer uma monitoria pra vocês compartilhem não deixem de se inscrever no canal tá? e vamos embora pro acompanhamento individual vai ser um prazer te receber aqui tá bom? grande abraço fique com Deus fui